E eu, algumas pessoas já que me acompanham mais tempo aqui no canal, que já falaram comigo pessoalmente e tal, até pacientes também eu costumo usar como auto-revelação pra criar vínculo e pra usar como exemplo, né, que na TCC a gente tem essa liberdade assim, eu falo do meu diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença, que é a hipocondria. Então, basicamente, pra resumir aqui, é um medo extremo que a pessoa tem com evidências que às vezes são parciais ou às vezes sem evidência mesmo, de que a pessoa tem uma doença crônica, então aquela fantasia com o sofrimento, com o tratamento, com não ter recebido, não ter percebido sinais saudáveis de cuidado, de acolhimento, de que vai ser possível enfrentar aquilo e tudo mais, né, e gera um pensamento totalmente distorcido, assim, já cheguei a acreditar que eu tava com diferentes tipos de câncer, por exemplo, sabe, e depois passa alguns dias, vai lá, faz um exame, descarta aquela hipótese e vê que, poxa, nem tinha, nem tinha indicação pra fazer esse exame, por exemplo, né, e aí aos poucos eu fui monitorando isso, claro que também fiz terapia, também tive suporte técnico e tal, não dá pra gente contar com a nossa capacidade de analisar todos os nossos pensamentos e tudo, mas hoje no dia a dia eu também pego, eu mesmo fazendo intervenções assim, né, monitorando um pensamento automático, alguma coisa assim. Exatamente, e eu lembro também, uma coisa que faz muito sentido pra mim, né, em terapia, né, o meu psicólogo, que na época foi meu psicólogo, ele disse pra mim que eu tinha determinados medos, assim, né, e eu comentava com ele, ah, tenho muito medo de fazer determinada coisa que eu queria fazer e daí ele fez uma intervenção, assim, uma fala que ficou na minha cabeça, assim, mas por que que tu não troca esse pensamento no sentido de que tá difícil, troca por desafiador? E eu, bah, aquilo virou uma chave, assim, né, porque tudo aquilo na minha vida agora que eu acho que é muito difícil, eu troco por desafiador, né, e aí reflito sobre isso e o fato de ser desafiador muda tudo, né, e aí me dá um estímulo. E aí foi uma virada de chave pra mim, uma simples reflexão, assim, na terapia que fez eu encarar as coisas de uma forma diferente, né. Claro, claro, é muito curioso isso e o quanto, às vezes, uma palavra mesmo tem a capacidade de evocar uma representação diferente pra gente, né. Exatamente. Naquele livro do Ivan Esquerdo, o clássico sobre memória, ele conta um estudo, né, saudoso Ivan Esquerdo, ele conta sobre um estudo onde se apresentou um determinado vídeo de um acidente pras pessoas, dois grupos, e um vídeo era perguntado, né, os dois grupos tinham a tarefa de tentar estimar mais ou menos a velocidade do carro na hora do acidente. Só que um grupo era perguntado a que velocidade o carro estaria quando alcançou a vítima e o outro grupo era perguntado em que velocidade o carro estava quando estraçalhou a vítima. E, né, sem nenhuma surpresa, quem ouve que o carro estraçalhou a vítima descreveu uma velocidade maior. Então tu tá vendo com os teus olhos um acidente, mas porque alguém te disse que aquilo é uma cena de um carro estraçalhando alguém, tu é induzido ao erro, né. Tu fala que aquilo é mais grave do que de fato foi. É, representação, né. Sim. Até tu comentaste ali do teu diagnóstico, né, que tu teve em 2015, antes de eu decidir iniciar o curso, né, de psicologia, que não foi a minha primeira graduação. Ah, é? Eu tive um diagnóstico de transtorno pós-traumático. Sério? E aí eu não conhecia a profissão do psicólogo, eu fui direto no psiquiatra, né. E aí ele me deu esse diagnóstico e eu comecei a pesquisar, né. E aí eu descobri a profissão do psicólogo, né. E aí foi aí que eu comecei a abrir meu olhar pra então entrar na faculdade de psicologia. Que legal, que legal. Tá aí, fiquei curioso agora. Tchau. 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 Tchau.